Boa madrugada amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse link onde estou passando o mouse Para estar inscrevendo-se em nosso canal no Youtube Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas Da prova de técnico, da prova de bacharel, questões de concurso público Além de muita teoria para você poder estar agregando conhecimento É gratuito então, é só estar dando um clique aqui Que você vai ter acesso a todos os novos lançamentos que vão ser lançados aqui no nosso canal Então compartilhe nas redes sociais, dê um gostei, o famoso joinha E vamos juntos ao que interessa que está resolvendo a questão do exame de suficiência de hoje Que é a questão número 23 da prova de bacharel em ciências contábeis Prova do primeiro exame de suficiência de 2014 Então questão bem recente, o assunto é sobre índice de liquidez Índice de endividamento e índice de imobilização Famoso análise das demonstrações financeiras Que sempre está caindo em duas, três questões no exame de suficiência Então a gente tem que estar dominando para poder estar garantindo esses pontos Questão bem simples, eu vou ensinar uma sede para poder estar resolvendo Vamos lá 23 Uma sociedade empresária apresentava a seguinte evolução dos índices de liquidez Endividamento e imobilização para os anos de 2011 a 2013 Então aqui ele dá para a gente uma tabela com índice de liquidez geral, liquidez corrente, endividamento e imobilização Já calculado para a gente no ano de 2011, no ano de 2012 e no ano de 2013 Então temos aqui uma tabela progressiva com os índices E depois ele pergunta aqui em negrito para a gente Com base nos índices informados É incorreto afirmar que ao longo do período de 2011 a 2013 Ocorreu uma Aí tem quatro alternativas, a letra A e a letra D de dada E a gente tem que estar encontrando a alternativa incorreta Ou seja, tem que estar encontrando a alternativa errada Esse tipo de questão aqui vale dizer que muita gente acaba errando Porque acaba fazendo rápido e não percebe que ele está perguntando a alternativa incorreta Quando na verdade a pessoa acaba se confundindo aí e coloca como correta Enfim, ela não percebe esse incorreto aqui Vamos procurar então a questão errada nessa pergunta Para estar resolvendo esse tipo de questão aqui você tem que estar sabendo o seguinte Você tem que estar sabendo isso aqui Que eu marquei aqui do lado direito O índice de liquidez geral ele vai seguir essa regra aqui Quanto maior, melhor Sempre vai ser assim Quando se tratar de índice de liquidez geral Quanto maior, melhor Quando se tratar de índice de liquidez corrente Quanto maior, melhor também Quando se tratar de endividamento Quanto menor, melhor É até lógico isso, né? Quanto menos dívida você tem Melhor é para a empresa Melhor é para você Imobilização também Quanto menor a imobilização é melhor Sabendo essa tabela aqui Você decorando Fica fácil de estar interpretando o exercício Lembrando que sempre cai No exame de suficiência, concurso público Alguma questão do tipo E você tem que estar sabendo Que o índice de liquidez geral Quanto maior é melhor A liquidez corrente Quanto maior é melhor Já o endividamento e a imobilização Quanto menor é melhor Sabendo isso Vamos agora interpretar as respostas Na letra A diz Melhora no índice de imobilização Vamos ver se o índice de imobilização Melhorou mesmo? O índice de imobilização no ano de 2011 Era de 0,88 E ele foi subindo aqui para 1,09 em 2012 E 1,20 em 2013 Se ele foi subindo Então ele foi piorando, né? Porque esse índice aqui de imobilização Quanto menor é melhor E ele subiu Se ele subiu Então a resposta errada É justamente a letra A, né? Que ele fala que melhora No índice de imobilização Quando na verdade Quando ele sobe Então a gente tem uma piora, né? Tem uma piora Então está errada A letra A É o gabarito da questão Estaria correto Se ele falasse que Houve uma piora Por causa que subiu Os índices Que não é o caso Ele afirma que melhorou Justamente porque subiu Então está errado A letra B, então Tem que estar certa Porque ele vai ter uma errada Aqui a letra A E as outras três Vai ter que estar certa Mas vamos ver então Por que a B está certa Melhora no índice de liquidez corrente Na liquidez corrente, né? Quanto maior é melhor E você repara que o índice Foi subindo aqui em 2011 Era 1,25 Depois subiu para 1,50 E depois foi para 1,75 Então O índice de liquidez corrente Ele foi subindo Houve sim uma melhora no índice Porque ele Quanto maior é melhor Está correto a letra B Na letra C Piora no índice de endividamento O índice de endividamento Quanto menor ele é melhor Porém Ele foi subindo aqui, né? Se ele foi subindo Então teve uma piora No índice de endividamento Está correto a letra C E na letra D fala Piora no índice de liquidez geral A liquidez geral Quanto maior é melhor E ela foi aqui, né? Diminuindo Se ela foi diminuindo Então houve uma piora No índice de liquidez geral Como afirma a letra D Então a letra B A letra C A letra D Está correta E a única que está errada É a letra A Como o exercício perguntava Para a gente Qual que é a alternativa Incorreta O gabarito da questão É a letra A Beleza, galera? Espero que tenha ficado Bem claro a explicação Agora vou falar um pouco Sobre as apostilas De contabilidade em PDF Temos aqui o curso de contabilidade Em 10 módulos Com 890 páginas O curso de contabilidade Custos Que é 5 módulos Com 294 páginas E o curso de auditoria Com 9 módulos E 536 páginas É interessante Você estar adquirindo Essas apostilas em PDF Porque todos os cursos Aqui do canal Estão sendo feitos Baseados nessas apostilas Então se você estiver em casa Com certeza vai ser melhor Para você conseguir compreender As nossas videoaulas no YouTube Também tem muitas questões Comentadas Resolvidas passo a passo Questões de concurso público Bancas consagradas E com certeza Você vai poder estar evoluindo E praticando esses exercícios Fora que tem questões De exames de suficiência Para você também praticar Na sua casa Vou deixar aqui no link Uma aula demonstrativa Totalmente grátis Aqui na descrição do canal Basta estar clicando E aí você consegue Estar analisando Se nessa amostra grátis A aula atende As suas necessidades Caso atender Você vai estar Adquirindo elas O pacote 1 O valor é R$20 É só a postilha de contabilidade Postilha de contabilidade Que pega assunto Desde o básico Ao avançado O pacote 2 Ele é postilha de auditoria Matéria muito importante No exame de suficiência Também sai por R$20 O pacote 3 Que é somente postilha de custo Também sai por R$20 Já o pacote 4 Que é todas as postilhas Juntas Sai por apenas R$50 Um valor simbólico Para você poder estar Ajudando o canal Contabilidade TV E também estar Progredindo os seus estudos Como você vai comprar O primeiro passo Você vai mandar um e-mail Para contabilidade TV Robotemail.com E aí você vai solicitar O seu pacote Em seguida Você vai receber As instruções Para poder fazer O depósito no banco E uma vez feito o depósito Estará recebendo as apostilhas Por e-mail Então é tudo feito De forma online Muito obrigado galera Quem assistiu o vídeo E eu peço novamente Que vocês cliquem neste link Para estar inscrevendo-se no canal Dê um joinha Compartilha no Facebook No Twitter Compartilha o nosso vídeo Para poder estar Divulgando o canal E também estar Passando conhecimento Para os seus amigos Afinal Você só tem a ganhar Quando você divulga O conhecimento Passa para frente Vale muito a pena mesmo A gente cresce como pessoa Aquele abração Deus abençoe E até o próximo vídeo Fui